fala pessoal beleza tudo bem com vocês aí no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui os principais sensores de um corpo de injeção que dá no caso do ano 250 yamaha é vale tanto pra fez e quanto pra lander também é esse modelo mais antigo e temos em cima o sensor de marcha lenta sensor feed conhecido também com um afogador eletrônico e vou tirar aqui pra vocês verem são dois parafusos phillips ele funciona da seguinte maneira no caso esse aqui não está funcionando perfeitamente porque é só para demonstração mas ele tem uma molinha quando eu pressiono aqui a molinha empurra de volta é bloqueando a passagem de arco e aí que acontece esse furo ele permite a passagem de ar quando a motocicleta está parada em marcha lenta do lado aqui temos o sensor híbrido como muita gente conhece aí eu vou tá usando aqui uma chave de torx para tirar esse parafuso quando tá original aí temos esse sensor conhecido como sensor híbrido porque sensor híbrido porque ele abriga três os sensores ao todo que é o sensor de tps o sensor de pressão do coletor e sensor de temperatura do ar que está sendo admitido aí pelo motor aqui temos o eletro injetor eu vou tirar ele aqui já deixei bambu só pra facilitar ele funciona da seguinte maneira ele recebe sinal da unidade que vai dizer para ele quando abrir e quando fechar dá um pouquinho de trabalho muitas vezes para sair tomar cuidado para não quebrar esse bico porque é plástico onde você conecta a mangueira ele tem uns furinhos não vai dar para vocês verem aí porque é muito pequeno e tem os furinhos centrais aqui é o todo só mostra que se não me engano 12 pulos ele é eletrônico controlado pelo pela unidade de injeção que recebe sinal da borboleta de aceleração que essa borboleta que vai ligada no cabo que vai ligada na roldona onde você acelera o que que acontece pessoal ele recebe o sinal da quantidade que abre a borboleta está aberta calcula ali a pressão que está sendo exigida pelo motor e vai injetar a quantidade suficiente de combustível para cada rotação para cada giro que a necessidade do motor dessa lateral pessoal temos aqui o parafuso de ajuste da marcha lenta no caso de moto carburada eu giraria no sentido horário para aumentar certo aqui é o contrário eu giro no sentido anti horário eu vou tá aumentando a marcha lenta porque o que eu vou tá aumentando a quantidade de ar que tá passando pelo sistema aqui obrigatoriamente a unidade vai entender que tem uma necessidade maior de de ar passando vai injetar um pouco mais de combustível que vai estar ajustando aí a marcha lenta esse ajuste pessoal varina no caso dessa moto aqui ele varia entre 1300 a 1500 rpm você pode estar acompanhando no painel pode tá olhando por ele para você tá vendo aí o ajuste correto na sua motocleta isso pessoal algumas dicas que aí que eu costumo usar e resolvi tá compartilhando com vocês aí qualquer dúvida pode deixar as dúvidas no e-mail eu vou tá deixando na descrição desse vídeo e vou responder assim que possível pessoal beleza